Eu tenho até uma curiosidade também, porque quando a gente fez o evento, quando eu trabalhava com a ESL, que é uma das grandes produtoras de esportes do mundo, e a gente fez um evento internacional deles no Brasil, no Mineirinho, em 2018, é curioso que eles falam, e falaram por muito tempo, que o material captado e tudo o que aconteceu lá dentro gerou um material visual que eles ficaram usando por muito tempo como material de vendas até da ESL pelo mundo, porque o brasileiro, claro, aí junta tudo isso que vocês falaram, da tecnologia, das soluções, dessa super entrega, e aí na época, ainda pré-pandemia, enfia o brasileiro ali no meio, aquela torcida apaixonada, que dá o show realmente em todos os eventos que a gente realiza, e, poxa, vira isso, vira imagens que ficam para a história realmente. Mas, assim, agora para os dois, para onde vai isso aí? É realmente uma interação maior com a TV aberta? É uma... coisas mais mirabolantes acontecendo o tempo inteiro? Eu lembro que falei com um colega seu uma vez, se não me engano, em Porto Alegre, Esvevo, porque eu não estava em um dos eventos de vocês, e eu falava, poxa, mas isso aqui vai... agora vocês vão para onde? Vocês vão para 20 mil pessoas, 50 mil pessoas? E, querendo ou não, a resposta dele foi muito legal, porque ele chegou e falou, poxa, lembra, Léo, que a gente está fazendo uma entrega para a televisão, para a tela, né? Para a tela. E, na verdade, tem um número, que é um número legal para você aquecer essa tela, né? E você ter realmente o pessoal que está em casa também, podendo se sentir como se estivesse ali na ação. Mas, assim, deixa a gente imaginando, para onde que a gente vai com as novidades e com esse carinho todo que a gente quer entregar para os entusiastas dos esportes? Bom, primeiro, eu concordo claramente com isso, assim, evento bom não é necessariamente um evento gigantesco. Evento bom é evento bom. Então, a gente... e a Riot, a gente estava muito nessa discussão, porque todo ano era um evento maior, era um evento maior, e aí chegou uma hora que a gente falou, bom, precisa ter um limite isso aqui. E como eu estou falando todo momento, assim, o nosso grande negócio é a experiência do jogador, tem um ponto do evento que a experiência passa a ser ruim. Então, como que a gente entende esse ponto em relação ao evento? Quando a gente estava falando de transmissão globais também, concordo plenamente com o Wesley, ele falou de equipes... Hoje, a nossa equipe opera os eventos globais também. Então, agora, no Mundial, temos gente lá. No Masters de Berlim, tínhamos gente lá. Em todos os mundiais pré-pandemia, a gente tinha equipe local. No Mundial da China, a gente levou mais de 18 pessoas daqui. Mesma coisa no Mundial dos Estados Unidos, enfim, Coreia. Não para só fazer o sinal do Brasil, mas para trabalhar no evento global. Então, assim, hoje a gente pode considerar que estamos no mesmo nível de todos os eventos globais e acho que isso é reconhecido no mundo inteiro. E para onde vai, Léo? Eu acho que ele vai para cada vez mais ouvir o público e a gente vai forçar as tecnologias cada vez mais a elas serem feitas não só para melhoria do que já existe, mas para como que a gente vai aumentar a capacidade de levar informação, de como que a gente vai conseguir agilizar ainda mais a entrega de conteúdo para os jogadores. No nosso caso, a gente tem vários planos aí. Logo, logo, acabando essa pandemia, a gente está louco para apresentar para o público. Mas eu acho que o caminho ainda é gigantesco. E sendo bem sincero, acho que ninguém sabe exatamente onde isso vai parar. Querendo ou não, falando em CBLOL, são 10 anos. Quando a gente fala de 10 anos em esportes, poxa, 10 anos já é um tempo bastante considerável para um campeonato. Mas se a gente colocar isso como um esporte, um campeonato que só tem 10 anos, aonde já está, imagina daqui a mais 10, daqui a mais 20, daqui a mais 30. A gente olha para todos os nossos esportes como conteúdos e como transmissões que durem por gerações. Hoje, no CBLOL, a gente já começa a ver pais levando filhos. Então, isso é muito legal. Então, aonde isso vai parar, realmente, daqui a uns 10 anos, talvez a gente possa ter uma ideia, porque vai crescer muito ainda. Boa. Wes? Eu não sei, Léo. Eu tenho, assim... A gente vive discutindo aqui, é uma questão sem muitas respostas e com algumas respostas. Eu acho, assim, foguete não tem ré, né? Não dá ré, não tem jeito. Você está montado nesse foguete já tem um tempo, Léo, e você sabe como é que é. Eu acho o seguinte, eu não sei dizer como um novo streamer, de repente, viraliza, estoura e abre uma live e dá 30 mil pessoas na Twitch. Se você me perguntar como isso acontece, eu não tenho essa resposta. É difícil. O que eu acho, assim, a gente tem que trabalhar seguindo, tentando entender da melhor maneira esse público aí, como o Isbevo falou, as necessidades, as ansiedades. E eu acho que o mercado, os players, que não estão embarcados ainda nesse segmento, irão embarcar inevitavelmente. Isso eu não tenho a menor dúvida. Como o Isbevo disse, não sei se vai ser daqui a um ano, dois, dez, mas isso é um segmento que, quem estiver fora, vai estar fora da festa. Eu penso assim. Boa. Eu queria responder... Ah, fala, Isbevo. Só uma coisa no meio do que o Isbevo estava falando. Eu acho que, tradicionalmente, a gente sempre esperava grandes eventos para ver novidades. A gente sempre esperava uma Olimpíada para ver uma câmera nova, a gente esperava a Copa do Mundo para ver uma mudança. E eu acho que agora a gente tem um segmento onde a pessoa vai ver a grande mudança no CBLOL, no Rainbow Six, no Valorant, no Wild Rift, enfim. A mudança agora é constante. Acho que antes a gente tinha ciclos de mudanças, a gente tinha ciclos de implementações de tecnologia. E eu acho que agora isso vai ficar perene. É dia a dia. Gente, não vamos esquecer. Não vamos esquecer um fato muito importante aí, principalmente para nós aqui, dessa questão de tecnologia e transmissão. O primeiro prêmio M que um e-sports, uma categoria de esportes, um game ganhou, que foi realmente o League of Legends, com a final lá no Ninho do Pássaro, com o dragão. E olha, deixa eu contar uma coisa. Esse dragão, parte do planejamento, a gente estava junto, foi durante o MSI aqui no Rio de Janeiro. Da implementação daquilo, de como que aquilo ia rolar. Então, assim, foi quase um ano para fazer dar certo. e realmente, acho que ali foi uma grande mudança do mercado também. Quando as outras emissoras falaram, peraí, uns caras que fazem um stream, põe no YouTube e ganha um M, não faz sentido. Isso realmente foi legal. E que bom que vieram outros depois. E que bom que vieram outros.